E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, acabou de lançar uma atualização do CS há 3 horas atrás, onde eles tiraram a Bowie de uma faca meio, entre aspas, meme, para uma faca que está valorizando absurdos com uma simples atualização. Colocaram a Bowie para mostrar também com a mão esquerda. Como era a animação da Bowie antes? Ficava só a mão direita, segurando uma puta de uma faca na tela imensa. O tamanho da Bowie agora diminuiu e está dando para ver as duas mãos. A Bowie está mais ou menos do tamanho de uma M9. Isso está fazendo com que a Bowie valorize bastante nessas últimas horas. Inclusive, eu tenho que pegar uma Bowie para o sorteio mensal do mês que vem. E eu ainda não peguei. No caso, a Bowie Tiger Tooth. O que falta para eu pegar para o sorteio do mês que vem? Estileto Tiger Tooth, Huntsman Tiger Tooth, Bowie Falcon, a Luva Ômega e a Luva Ataque Felino. Mês que vem o bagulho está frenético. Sorteio de julho. E a Bowie eu não peguei ainda. E ela está valorizando. Sendo assim, vamos tentar buscar ela agora mesmo, mano. Vou tentar pegar essa daqui de 322, mano. Já vamos solicitar ela como quem não quer nada. 8% pega no máximo 5 tentativas. Ela é nossa. Toma. Uma. No máximo 5. Estourando 5 tentativas. Ela é nossa. Primeira não veio. Também não veio. Também não veio. Oh! Ah, está de sacanagem, pô. 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu já me fudi legal. Calma aí. Agora é o seguinte, vai ter que ir para uma mais cara. E a estileto Tiger Tooth é mais cara. Vamos pegar estileto primeiro, então. Depois não é volta na Bowie. 8%. Um. Dá a volta, dá a volta, dá a volta. Passa, filho da... Freia, 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 freia. Apagou. Um lirofumo. Mas está bom. Lembrando, guys, csgol.net, cupom calvo. Dá 30% de bônus no seu depósito, ok? Inclusive, agora há pouco, o Leozinho fez um profit antes de abrir a live. Eu estava vendo. O Leozinho, com 6 dólares, acabou de ganhar uma Ursus Doppler de 500, velho. Esqueça, né? Inclusive, hoje, eu estou gravando esse vídeo na madrugada do dia 11. Hoje é o sorteio dessa faca aqui em questão. É o sorteio especial de uma Butterfly Lori. Vai ser hoje esse sorteio. A gente vai abrir um novo sorteio especial que vai para quem depositar do dia 10 até o dia 30. Agora a gente precisa dessa Bowie. Vamos fazer diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18. Essa Bowie aqui não vem nem fudendo. Não, e falam que é conta bufada. Ah, que a conta é bufada. A conta é bufada. Olha a conta bufada. Olha. Vai se fuder. No modo rápido. Me dá essa porra logo. Valeu. Ah, tomado. Vem, Bowie. Agora eu vou ter que recuperar a Little Bit de esfumo, né? Mas antes eu gostaria de falar para vocês disso aqui. Lançou o novo passe de batalha do CSGO.net. 20 dólares a gente consegue ativar o Gold Pass, que recebe mais prêmios. Porém, você tem a opção de pegar as recompensas gratuitas sem pagar esses 20 dólares. Eu vou pagar os 20 dólares. Porque as recompensas que tem no Gold Pass aqui são recompensas boas. As recompensas mais tops nem estão no Gold Pass, que é o que paga 20 dólares. Estão nas recompensas gratuitas. Que é essa caixa, essa caixa, essa caixa, essa caixa, essa caixa, essa, essa. 616 dólares essa caixa. 462 dólares essa. 386 essa. 308 essa. 285 essa. E 215 essa. São os prêmios do passe de batalha. Ah, Saulinho. Mas para desbloquear essas caixas tem que ser um usuário muito ativo? Tem. Tem que jogar no CSGO.net. Ah, Saulinho. Vale a pena eu depositar muito só para desbloquear o passe? Não. Isso aqui é um prêmio a mais. Se você já iria depositar uma bagatela para fazer o seu profite pessoal, legal. Agora, tu depositar só para desbloquear a caixa, aí não. E, tipo, tem uma duração muito grande. Muito grande vírgula, né? 10 dias. Então, vai até o dia 20, né? Aí tem várias recompensas aqui interessantes. Inclusive, muita gente pergunta quando eu vou fazer nos vídeos. E, às vezes, a gente entra na conta de alguns inscritos que têm esse retorno no tempo. Mano, o retorno no tempo é desbloqueado aqui. E aí, aqui, ó. Cancele a abertura de até 20 dólares. Tipo, tu abre uma caixa de 20 dólares. Se não veio um item que você quer, tu cancela o saldo, volta e você faz o que você quiser com a grana. Se você quiser abrir de novo a caixa, whatever. Tu faz o que tu quiser. Mano, já pegamos aqui a Bowie. Já pegamos a estileto. Pegamos duas facas já. Mas vamos pegar tudo hoje? Faca do caçador Tiger Tooth. Huntsman Tiger Tooth. Mano, aqui eu vou com 2% e vai pagar. Sabe por quê? Porque a Bowie não estava pagando. Porque era a Bowie. E a Bowie está em alta. E a Bowie estava fazendo uma espécie de cu doce. Agora, a Huntsman não está em alta. Paga. A Huntsman está doidinha para arrumar um dono para ela. Agora, nós temos que ir atrás de uma. Falcon. Essa mais cara que vocês merecem é a mais top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23. 23, 2, 3% vai pagar. Tem 23 letras. Vai escrever Falcon, Knife, Tiger Tooth. E aqui, paga. 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 Será que era para jogar 23%? Não! Não! Não era! Não era! Toma! Já está na conta. Qual que é as outras que precisa mesmo? A Ômega e Ataque Felino. Vou pegar essa daqui de 400 doll. 1, 2, 3, 15, 16. Só que aqui é 16, não é para colocar 1,6 não. Aqui é 16% mesmo. Paga de primeira. De segunda. Ha! Então... Top! Eu não vou mais falar nada. Aqui já estamos no red, velho. Esse bagulho de jogar porcentagem alta. Vou parar de fazer merda aqui. 1,6. Não! Sangramos! Sangramos! Só que depois nós abre Invisible para pegar banca alta para caralho. Na Invisible não tem erro, irmão. Paga! Paga! Toma! Falei para vocês, velho. O bagulho é pouca porcentagem. E agora só falta aquela famosa Ataque Felino. Só que eu não sei como é que é em inglês o nome dela. Só que a gente sabe que em português é Ataque Felino, certo? Então a gente coloca aqui, ó. Tiger, que seria o felino. Olha! Tiger Strike! Aqui não vai pegar essa daqui com 5 doll para finalizar. 0,71% e fé. Mano, aqui eu não sei nem se eu estou no lucro ou se eu estou no prejuízo, tá ligado? Mas é isso. Só que tá bom. Esse saldo todo é fruto de Profit da Invisible. Com esse saldo eu consigo pegar as skins de sorteio para caralho para vocês. Ah, já que eu já estou no prejuízo nessa busanha mesmo. Toma aí. Ah! Nossa, sangrei. Ih, essa bosta não está nem disponível, velho. Aí está de roleplay com a minha cara. Vai pagar essa daqui. Então tá bom. Paga. Paga. Olha. Olha a taxada. Olha a taxada. Nossa. Só tem um lugar hoje para eu recuperar o hip todo. Isso se chama Invisible. Só que você tem que ter culhões para entrar nisso aqui. Porque essas 20 caixinhas que eu abri foi 400 doll em 20 caixinhas. Só que olha a recompensa que veio logo após. Quem estava no prejuízo não está mais. Alto risco, alta recompensa. Vou até abrir mais 10. Agora eu vou até pegar mais alguma coisa que agora eu... Ah! É disso que eu estou falando aqui. Acabou. Agora estamos em um lucro feroz. Valeu, meus lindos. Isso aqui é csgo.net. Isso aqui é cupom calvo. Toma. csgo.net. Cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Peguei todos os itens do sorteio mensal já para vocês, ok? Do mês que vem. Está tudo na... Ah, eu vendi aquela medusa? Acho que eu vendi a medusa. Calma aí, guys. Eu preciso daquela medusa. Olha, veio... Tá que pariu. Que medusa o quê? Irmão, esquece. Esquece. Quem está vazarado não está mais. O bagulho é caixa invisible. Está vendo essa M4A1S Welcome to the Jungle? Eu não quero ela. A gente vai criar um sorteio especial hoje. Porque a gente vai sortear a Butterfly Lory. E vamos criar um novo sorteio especial. Para quem depositar no csgo.net do dia 10 até o dia 30. Não é sorteio mensal. Não é sorteio diário. É sorteio especial que se chama. Se vocês quiserem, nós botem essa medusa para jogo. Então bota a medusa para jogo, Sauli. Então eu vou botar a medusa para jogo, então, irmão. Olha lá. Csgo.net cupom calvo, papito. A Alp Medusa chegou com um adesivo holográfico da Envias Atlanta 17. Não sei nem quanto que está custando uma dessa. Estáis na conta. Essa Alp Medusa veio bem desgastada. O valor dela... Irmão, estamos falando de uma Alp Medusa de R$ 9 mil no Pix. R$ 9 mil no Pix. É o novo sorteio especial. Ah, Sauli, valor de skin dessa Alp. Estamos falando de uma skin de R$ 12 mil. R$ 12 mil, R$ 12 mil e R$ 200. Vocês querem? É o novo sorteio especial para quem depositou ou para quem depositar do dia 10 até o dia 30 no csgo.net usando o cupom CALVO, que te dá 30% de bônus. Vamos somar tudo que a gente pegou no csgo.net hoje? Lembrando tudo para vocês. R$ 3.400 mais... Mais... Aqui os sorteios em cima ficam os que está disponível para você participar. E embaixo aqui os que já foram sorteados. Então aqui, sorteio diário de ontem. Quem ganhou foi o Léo. Os primeiros aqui ainda não foram finalizados. No caso, o butterfly lorry. A kawaiu de lótus. E também o sorteio diário de hoje, dia 10, barra, até o final da live. Que é aqui dessa Skeleton Semi Blue Jam. Então toda vez que você depositar no csgo.net, você vai ter 3 sorteios para você participar com o mesmo depósito. O sorteio diário, o sorteio especial e o sorteio mensal. Então assim que você depositar, já corre lá para o site do Saulin e preenche. Foram 7 skins que pegamos hoje. Ai! Alp Medusa, Ataque Felino, Ômega, Tiger Tooth, Tiger Tooth, Tiger Tooth, Tiger Tooth. Maravilha! Vamos começar aqui pela estileto. O meu gráfico aqui está todo do mais zoado possível. Porque eu estou fazendo live no mesmo PC, naquele jeitão. Essa daqui é a estileto Tiger Tooth, que veio com float 0.008, que será sorteada para vocês aí em breve. A Bowie. Saulo, você falou que teve um update na Bowie. Qual foi o update? Esse. Agora aparece a luva da mão esquerda, enquanto você está jogando com a Bowie. Isso foi um update muito bom que a Steam fez aí no CS. Por quê? Porque valoriza a faca. Mas você vai falar, porra, Saul, não tem nada a ver valorizar a faca mostrando a luva. Irmão, muita gente que tem faca e luva prefere não ter a Bowie. Porque, porra, gastou dinheiro para ter uma luva e a luva nem aparece. Agora a luva aparece. A Huntsman, float 0.03, lindíssima também. A Falcon. A luva Omega, float 0.31, que vai aí para 1 também. A luva Ataque Felino. E, por último, mas não menos importante, a skin do sorteio especial Alp Medusa, de 12 mil reais. É, está meio pixelado, porque o gráfico está meio mero. Mas vocês sabem como que é a Medusa, né? CSGO.net, cupom CALVO. 30% de bônus e você ainda participa de todos esses certezas incríveis. I was starving, now I'm eating to my belly full. From up north, wake it cold, you need a heavy coat. Scared to end up on a shirt before a centerfold. Devil on my back, target on me, deli too. Play for King's, don't tweet. It's not peace, don't speak.